No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Este programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o Ministro das Cidades, Mário Negromonte. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia Sartori, é um prazer enorme estar aqui na rádio e televisão, EBC, Rede Integrada e dizer que nós estamos à disposição. Obrigada, senhor Ministro. Na pauta do programa de hoje, o programa Minha Casa Minha Vida e o PAC Mobilidade Urbana. O Ministro das Cidades, Mário Negromonte, já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. O Ministro já está na linha, a Rádio Cultura 1110 AM de Florianópolis, Santa Catarina. E quem faz a pergunta é o Paganini. Bom dia, Paganini. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, Ministro Mário Negromonte. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Ministro Mário Negromonte, o déficit de habitação em Santa Catarina está em aproximadamente 145 mil unidades. E na última terça-feira, dia 18, nosso governador aderiu à segunda fase do programa que prevê investimentos de 5 bilhões no setor habitacional do Estado. Estes investimentos serão liberados imediatamente ou em longo prazo? Bom dia, Paganini. Foi um prazer enorme dizer que foi motivo de satisfação de estar aí em Florianópolis e podermos anunciar já a meta para o Estado. Nós vamos... Eu anunciei que lá a nossa meta em função do déficit. Praticamente nós vamos combater aí 50% do déficit habitacional. Serão 75 mil 226 unidades. Isso vai depender muito. É importante a sua pergunta, foi muito importante, porque esse programa só terá sucesso se nós tivermos uma parceria com os entes federados, ou seja, governo do Estado e governo municipal. E é importante que, e eu disse isso na nossa conversa lá em Florianópolis, que o sucesso depende muito do envolvimento dos municípios. Ou seja, tem que ter área, o Estado tem que se comprometer com os equipamentos sociais, creche, escola, quadra de futebol, para envolver toda a sociedade nesse conjunto habitacional que vai acontecer nos bairros. E é importante que haja uma integração muito grande para que não aconteça as favelas. De forma que vai depender muito do Estado e dos municípios de dar celeridade da documentação junto à Caixa Econômica. Você tem outra pergunta, Paganini? Sim, Kátia. O governo pensa em mudar a estratégia de campanhas da Lei Seca? Para que esses números diminuam e ainda existem recursos para os governos municipais e estaduais realizarem campanhas adequadas para cada região? Olha, é muito importante que haja a conscientização da sociedade. Esse é o primeiro passo. E nós já estamos fazendo isso com programas através do Denatran, do Paripense e Mude, do Pacto pela Vida. E eu quero registrar que no último feriado de Corpus Christi nós diminuímos isso aí, o acidente de trânsito em relação a 2010, diminuímos em 35%. Mas é importante que a sociedade se comova, porque a cada dois dias morre como se estivesse caindo um boig no Brasil. Ou seja, a cada dia morre 100 pessoas. Então, dois dias, 200 pessoas. E se caísse um boig, a sociedade ficaria mais comovida. Mas como é um acidente de trânsito, isso vira e entra no cotidiano. E é importante que é simplesmente, é só obedecer a lei de trânsito. E no Congresso Nacional já tramita projetos para alterar a lei de trânsito. E com leis mais rigorosas. E a gente sabe que precisa, logo urgente, que a legislação seja alterada. Eu concordo com você. E depende muito do Congresso Nacional. Mas o governo federal, através do DENATRAN, está atento para a gente introduzir campanhas com os governos do Estado, com os DETRANs, com a sociedade organizada, com os empresários. Enfim, tem que envolver toda a sociedade. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori. O nosso convidado de hoje, o ministro das cidades, Mário Negro Monte. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nesta rede da EBC Serviços. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal dessa entrevista no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Manaus, na Amazonas, falar com a rádio Amazonas FM. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes. E bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, o governo tem detectado se nesta primeira fase do Minha Casa Minha Vida já foram constatadas irregularidades, do tipo pessoas beneficiadas com o imóvel e que acabaram vendendo mesmo, ou até cidadãos que usaram o nome de pessoas necessitadas para se beneficiar de um projeto tão bonito para pessoas de baixa renda, ou nenhuma irregularidade foi detectada? Muito baixa, sem nenhuma preocupação. O programa é um sucesso absoluto. É por isso que nós estamos aí introduzindo as mulheres, porque as mulheres a gente sente que têm mais responsabilidade. e em menos de 10 anos ninguém pode fazer qualquer tipo de negociação, a não ser que quite. Se quitar, pode-se fazer qualquer negociação. Mas existe uma proibição, em menos de 10 anos, não haver comercialização, qualquer tipo de negociação. E as mulheres são as privilegiadas, porque nós estamos dando prioridade às mulheres pelo senso maior de responsabilidade. Patrick Mota, você tem outra pergunta? Sim, Cata Sartori. Ministro, sobre a mobilidade urbana, o governo federal anuncia investimentos de 30 bilhões de reais para obras no setor entre construção de metrôs, corredores para ônibus e veículos leves sobre trilhos. Manaus, cidade, sede da Copa, discute atualmente o monotrilho e o BRT. O monotrilho defendido pelo governo do Estado, o BRT, pela Prefeitura. Pergunto, ministro. O Ministério da Cidade vai disponibilizar recursos para esses dois projetos ou só para um? E se vai, quem é que irá financiar essa verba? É a Caixa Econômica, é o BNDES ou será fundo perdido, ministro? Olha, vai depender muito das propostas. Nós vamos disponibilizar, você falou muito bem, 30 milhões, está bem informado, viu, Patrick? São 30 bilhões, 12 bilhões para o PAC-Copa e 18 por mobilidade de grandes cidades. De forma que nós vamos ter dinheiro a fundo perdido e dinheiro oneroso. E que vai financiar, pode ser Caixa Econômica ou BNDES. E nós estamos em fase de análise. Vai depender muito da integração, do entendimento, da harmonia. Prefeitura e Estado, é importante que haja essa integração, essa harmonia. Porque, às vezes, a prefeitura não tem capacidade de devidamente, o Estado tem. E também da proposta. É importante que tenha uma proposta muito otimizada. Ou seja, a integração dos modais, a tarifa única, a tarifa socialmente justa. E a sociedade vai querer, do poder público, um transporte de qualidade. Ou seja, a sociedade que é um transporte seguro, confortável, rápido e com a tarifa socialmente justa. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro das cidades, Mário Negromonte. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, reapresenta a gravação desta entrevista ainda hoje à tarde. E também no final de semana, em horários alternativos. Ministro, vou aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Porque ontem o IBGE soltou números de 2008 sobre o saneamento básico no país. E aí eu queria saber do senhor o seguinte. Quais são as principais ações do PAC Saneamento? Em primeiro lugar, a gente não pode falar em saneamento sem dizer que nós atingimos a meta do milênio na questão de abastecimento de água, nas áreas urbanas. Nós chegamos a uma cobertura de 95%. Na área de saneamento, nós estamos ainda trabalhando para atingir essa cota, esse percentual que hoje é 80%, no sentido da seleção de coletora e fossa sébica, nas áreas urbanas. Mas precisamos, estamos trabalhando no Plan Sabe, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que está na Presidência da República, para nós fazermos a consulta pública. No governo Lula foi investido cerca de 40 bilhões. A gente tem que registrar que antes do governo Lula, o investimento foi muito pequeno. E agora, no governo da presidenta Dilma, já estamos selecionando 45 bilhões de propostas. Isso representa 40, 45, 95 bilhões. São 45 bilhões de reais, ministro. 45 bilhões de reais. Isso representa um avanço significativo. Agora, nós temos que trabalhar, vamos trabalhar com as concessionárias, com os governos do Estado e os municípios, para a gente conseguir a universalização do setor de saneamento básico. E isso vai demandar 20 anos e um custo de 420 bilhões. São 45 bilhões de reais. E como é que os estados e municípios têm acesso a esses recursos, ministro? São programas do PAC, que são selecionados através do Ministério da Cidade, na Secretaria de Saneamento, e através do cadastro do SINCOV. Então, nós vamos reabrir o PAC-Saneamento, a partir do mês de novembro, para novas inscrições. Tá certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori, e o nosso convidado de hoje, o ministro das Cidades, Mário Negromonte. Ministro, vamos agora conversar com a rádio Inconfidência AM, de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde está Júlio Baranda. Bom dia, Júlio. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, nós estamos aí na eminência da Copa do Mundo, e as cidades estão se preparando para isso. Obviamente, Belo Horizonte, também que será palco aí da Copa do Mundo, está se preparando. E houve investimento do governo federal, está havendo investimento do governo federal, para essa mobilidade urbana. Como é que está a situação, por exemplo, do metrô aqui em Belo Horizonte? Eu sei que a presidenta Dilma garantiu recursos do PAC, mas em que pé que isso está para a construção do metrô, por exemplo, aqui na cidade? Olha, bom dia, Júlio Baranda. É um prazer enorme falar com você. Nós estivemos aí, realmente, inclusive com o Pelé, para fazermos a visita às arenas e também às obras de mobilidade urbana. Nós visitamos aí viadutos, e aí realmente existem obras importantes. Eu acho que no Brasil, que tem maior cenário de obras no setor da mobilidade urbana, no setor viário, é Belo Horizonte, porque nós vamos fazer aí metrô, BRT, estações de transbordo, nós vamos fazer viadutos, estamos falando de viadutos, vamos fazer corredores exclusivos. Então, tem um complexo de obras viárias muito importante. E nós fomos anunciar aí cerca de investimentos de cerca de R$ 2,4 bilhões. O governo federal vai entrar com R$ 1 bilhão em a fundo perdido, R$ 750 milhões de financiamento e o restante de contrapartida. Então, são investimentos importantes. Tem metas aí para serem alcançadas. O governo do estado está muito empenhado nessas obras e o governo municipal também. E a gente sabe que tem metas, porque eles estão se comprometendo para até o final do ano fazer a licitação dessas obras e 2014 com essas obras concluídas. Você tem outra pergunta, Júlio? Sim, só se esses recursos já estão garantidos realmente, quando começa a chegar. Totalmente, Júlio. Mais alguma pergunta, Júlio? Sim, eu não entendi direito. É só para ter certeza o seguinte, esses recursos... Estão garantidos, Júlio. Oi? Estão garantidos. Garantidos. E começa a chegar quando? A hora que tiver medição. Quando tiver serviço concluído, dá entrada na medição na Caixa Econômica, que é o nome do BDS e o dinheiro vai sair. Quando você fala em medição, significa que os estados e municípios cumprirem a parte deles. Cumprirem a parte deles. Entregarem os documentos, fazer licitação. Fazer, começar a iniciar a obra. Recurso do governo federal, você sabe, que é muito fiscalizado. TCU, CGU, Ministério Público, Imprensa e tudo mais. Então, tem que ter serviço iniciado, medido, para a gente pagar. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos hoje com o ministro das cidades, Mário Negro Monte. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, William Cury. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, William Cury. Falando agora de um assunto que tem mobilizado a opinião pública aqui de São Paulo, ministro, que é a relação entre álcool e direção, de que maneira o Ministério das Cidades vem acompanhando as discussões sobre acidentes de trânsito envolvendo motoristas que ingeriram bebida alcoólica antes de dirigir? E o senhor acha ainda que a lei deveria ser mais rigorosa com esses motoristas, ministro? Eu acho. Eu acho. Quanto maior a irregularidade, maior tem que ser a pena. A gente tem assistido, através da televisão, cenas que deixam qualquer cidadão indignado. De forma que o governo federal, através do Ministério da Cidade, o Denatran, está fazendo campanhas de conscientização, através do Detrans, do governo do Estado, do governo municipal, das escolas. Nós tivemos, recentemente, em Salvador, lançando o Pacto pela Vida, Pare e Pense. E é muito simples a gente cumprir a lei de trânsito. É muito simples. Eu, por exemplo, gosto de dizer muito isso. Eu, quando cheguei em Brasília, me reeduquei. Porque Brasília avançou muito na questão do trânsito, de a gente atravessar na faixa e o carro parar sem ter sinal. Eu faço isso em Salvador. Eu moro em Salvador e aprendi aqui em Brasília. A parar na faixa e deixar o cidadão passar, independente do que tenha assinaleiro ou não. De forma que é muito importante que haja uma conscientização. E também já tem, tramitando no Congresso Nacional, mais de 100 projetos, justamente para alterar a lei de trânsito, para punir. Você tem outra pergunta, William? Tenho sim, Cátia. Agora, sobre os investimentos do PAC da Mobilidade, ministro, sabemos que os 30 bilhões de reais para novas obras vão melhorar a circulação de pessoas nas grandes cidades. No entanto, os empreendimentos que já existem receberão alguma fatia desse aporte de recursos? E como a população, ministro, que vive fora das capitais, será beneficiada por esse projeto? Olha, primeiro, todo mundo que mora no interior vai para a capital. Não é verdade? E todo mundo quer ver sua capital, bela, bonita, com transporte de primeiro mundo. E pela primeira vez, o governo da presidenta Dilma, um governo brasileiro, está investindo em mobilidade urbana. Nunca na história desse país, como já dizia o presidente Lula, se investiu tanto em mobilidade urbana. Quer dizer, o que é que o governo identificou para fazer esse investimento? Identificou que hoje os grandes problemas dos grandes centros é mobilidade urbana, é transporte urbano. Agora, precisa também que o poder público faça intervenção. Porque, na realidade, a gente, eu, por exemplo, que moro em Salvador, fico ali em frente à rodoviária, ali perto do Iguatemi, e às vezes passam dez veículos, nove é uma pessoa só dirigindo. Então, o que é que o poder público tem que fazer? Ofertar transporte público de qualidade. Ou seja, dar um transporte e todo mundo quer andar de metrô, de ônibus com ar-condicionado, bonito, limpo, cheiroso, seguro, e com uma tarifa socialmente justa. É isso que tem que fazer. Vamos dizer, que seja rápido, fazer... Nós estamos construindo corredores exclusivos, estação de transbordo, metrô, BRT e VLT, para ofertar um transporte de qualidade. Agora, é importante também, olha, para se dizer, hoje Londres já está pedagiado, para impedir que os carros particulares entrem no grande centro. São Paulo já existe o rodízio de placas. Por aí vai. China já tem pedágio. Na Europa, na Itália, a pessoa só pode comprar o carro se tiver uma atualização da prefeitura e ele comprovar que tem garagem em casa e no trabalho para abrigar o carro. De forma que o trânsito do mundo está se reformulando, mas é importante, eu digo, o governo federal está investindo, fazendo investimento alto, para a gente ofertar um transporte de qualidade para o Brasil. E nós, a presidenta fez questão, nós fizemos um trabalho com a equipe do Ministério da Cidade, para o elejamento, principalmente agora, ofertar para 24 cidades de população acima de 700 mil, onde está o maior conglomerado. futuramente pode baixar para 500 mil, 300 mil, e a gente quer fazer isso ampliar, mas isso no futuro. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o Ministro das Cidades, Mário Negro Monte. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.com.br. Ministro, vamos agora à Teresina, no Piauí, conversar com a Rádio Pioneira M, onde está Gil Costa. O Gil Costa vai fazer para a gente já duas perguntas, não é isso, Gil? Bom dia. Isso, bom dia, Cláudia, bom dia também ao Ministro Mário Negro Monte. Bom dia, Gil. Ministro, nós temos ainda um déficit nacional muito forte no estado do Piauí, principalmente a capital Teresina. Claro que o governo federal montou recursos para o Jacinto Andrade, que vai se compor de 4 mil residências. Então, eu quero saber do senhor o seguinte, o que tem ainda nível de recursos para o estado nesse sentido? E também nós temos uma carência muito grande nesse aspecto do saneamento básico. O que temos a nível também do Ministério para sanearmos, principalmente as maiores cidades do Piauí? Bom dia, Gil. Eu posso dizer a você que o déficit nacional hoje no Brasil é cerca de 8 milhões de moradias. E o governo Lula, quando iniciou e anunciou 1 milhão de casas, algumas pessoas, alguns setores não acreditavam. E nós conseguimos contratar 1 milhão e 5. E agora, como a presidenta Dilma já anunciou, cerca de 2 milhões e podendo aumentar esse número de 2 milhões. De forma que eu posso anunciar de primeira mão para você, você anunciar aos seus ouvintes aí, através da sua rádio Pioneira AM, que nós, através do levantamento do déficit habitacional, aí para o Piauí, nós vamos destinar cerca de 34.818 unidades para o estado. Então, isso você já vai ajudar aí o déficit habitacional, além de geração de emprego e renda, além de a gente... Eu acho que uma residência para o cidadão representa o resgate total da cidadania. Representa a gente diminuir a criminalidade, porque você representa os pais de família estando ao lado do filho, ele pode orientá-lo a não seguir o caminho da droga, da marginalidade, do crime. Isso é muito importante. O ambiente de casa, isso propicia que o índice de criminalidade diminua, de forma que, no âmbito da habitação, e é importante que vocês saibam aí, do Piauí, que a presidenta Dilma fez questão de alterar a casa, ou seja, melhorar a qualidade da casa. Nós vamos ter agora piso cerâmico em todo o ambiente da casa, nós vamos ter azulejo em todo o banheiro, nós vamos ter azulejo em toda a cozinha, nós vamos ter banho quente através da energia solar, e vamos aumentar o vão interno da casa para que o cadeirante possa circular. Então, são qualidades que a própria presidenta Dilma colocou a digital dela para melhorar a qualidade nas casas. E posso informar também, no PAC-1, na área de saneamento, foram investidos aí 347 milhões e foram nove municípios beneficiados. No PAC-2, já tem selecionado 117 milhões. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro das cidades, Mário Negro Monte. Lembrando que este programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora conversar com a rádio Band News FM, aqui de Brasília, onde está Rodrigo Orengo. Bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, muito bom dia, ministro. Ministro, a gente está em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Inclusive, hoje tem aí o anúncio oficial da cidade-sede aqui no Brasil, lá em Zurique. A questão da mobilidade urbana ainda preocupa muitas cidades, muitos estados. Aqui em Brasília, por exemplo, o calcanhar de Aquiles do governo é o transporte público. Ele pergunta como é que está o cronograma de investimento do PAC da mobilidade urbana visando a Copa do Mundo. Olha, Rodrigo, a sua pergunta foi muito oportuna. A gente não só quer fazer a obra para a Copa, mas nós queremos deixar um legado para as cidades. Isso é muito importante. Nós tivemos um encontro, um balanço do PAC-COP, PAC-Mobilidade Urbana, e todos os governadores, todos os prefeitos se comprometeram a obra, as obras estarem prontas em dezembro de 2014. Então, iniciar o início previsto para dezembro de 2011, ou seja, licitar até dezembro de 2011 e concluir em dezembro de 2014. Mas é importante que se diga que a gente sabe que os grandes problemas hoje nos grandes centros é a mobilidade urbana. E é por isso que o governo federal está disponibilizando 30 bilhões para a gente não só qualificar o transporte público, mas deixar um legado para a cidade. Um investimento na área de estação de transbordo, na área de corredores exclusivos, metrô, BRT, VLT. Em Brasília, nós temos duas propostas. Um investimento mais ou menos de 800 milhões. E o governo do Estado já deu entrada, ainda sendo analisada, e eles se comprometeram de fazer isso no tempo que dê para atender a Copa do Mundo. Rodrigo, você tem outra pergunta? Tenho sim. Ministro, em relação à Minha Casa Minha Vida, na discussão do orçamento no Congresso Nacional, existiu uma redução do que era esperado para esse programa. Como é que está o investimento neste programa importantíssimo para o governo federal em função dessa redução no orçamento? Não, não reduziu, não. O dinheiro da Minha Casa Minha Vida está garantido 100%. Não tem perigo. O que eu posso afirmar é que o dinheiro está garantido para nós fazermos 2 milhões, e a presidenta quer ampliar esse número de 2 milhões. O déficit habitacional nós estamos fazendo é um dos dados importantes para a gente buscar os números dos estados. Aqui para o Distrito Federal já está previsto praticamente cerca de 37.990 unidades em função dos dados do déficit habitacional, dos dados do IBGE. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Nacional AM, Luiz Augusto Golo. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Mário Negromonte. Bom dia, Luiz. Eu retomando esse assunto importante da mobilidade social, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a situação aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma metrópole bastante confusa e complicada em termos de mobilidade. já tem problemas históricos e crônicos e ainda mais com a previsão de realização de Copa do Mundo e de Olimpíadas em 2016, essa situação se torna ainda mais delicada. Gostaria de saber se o Ministério da Cidade acompanha isso de perto e qual a atenção especial nesse assunto. Luiz, é importante essa sua pergunta porque a gente sabe que o maior problema hoje dos grandes centros é a mobilidade urbana, é o transporte urbano, ofertar um transporte público de qualidade. Pensando nisso, o governo federal, através do governo da presidenta Dilma, vai investir 30 bilhões nesses quatro anos e o Rio de Janeiro será contemplado. Nós sabemos que tanto a cidade como o Estado já tem propostas cerca de 3 bilhões, um investimento com financiamento. E a gente está ofertando metrô, BRT, VLT, corredores exclusivos e a sociedade quer um transporte exclusivo, que seja seguro, com ar-condicionado, com a tarifa socialmente justa, que chegue com rapidez. É isso que a sociedade deseja para deixar seu carro em casa e utilizar o transporte público. E eu sei que o Rio de Janeiro é uma cidade importante e vai sediar também a Copa. E é por isso que o governo federal está disponibilizando recursos na área de mobilidade urbana. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro das Cidades, Mário Negro Monte. Luiz Augusto Golo, você tem outra pergunta? Só de fazer mais uma questão, ministro, é sobre a titularidade de terras aqui nas áreas carentes do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Houve, do meio para o final do governo passado, uma ação bastante bem recebida na Rocinha, com distribuição de títulos de propriedade para os moradores. E essa ação parece que não teve sequência ou se teve, não teve tanta divulgação. Eu gostaria de saber se o ministro tem informações sobre isso. Olha, o governo do Rio, nós temos até, inclusive, uma área da CBTU que nós estamos pensando, já analisando e fazer isso. Uma área da CBTU. E foi feita invasão e nós estamos estudando. São 1.700 moradias que nós vamos fazer essa titularidade. E a Secretaria de Programas Urbanos está atenta com a situação do Rio de Janeiro, principalmente nos municípios que foram atingidos pelas enchentes. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso programa é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. E nosso convidado de hoje, o ministro das cidades, Mário Negromote. Ministro, vamos agora para Paulo Afonso, lá na Bahia, sua terra. A Rádio Bahia Nordeste, 950 AM, onde está Bruno Brandão. Bruno, bom dia. Bruno, nós não estamos escutando. Poder participar ao vivo dessa coletiva com o ministro Mário Negromote. Ministro, bom dia. Na pauta que vocês enviaram para a gente, tem aqui alguns números do Ministério dizendo que durante o feriado de Corpus Christi desse ano, houve uma diminuição de mortes, acidentes e feridos, comparados ao mesmo feriado do ano passado em rodovias no país. E o número de óbitos reduziu em 35%, mesmo com o crescimento da frota de veículos. Agora, ministro, a gente sabe que dentro da cidade a grande inimiga do trânsito é a direção misturada à bebida alcoólica. Então, fica a pergunta, ministro, que todo brasileiro se faz. Como tornar a lei seca mais eficaz, já que o cidadão pode, por exemplo, simplesmente se recusar a fazer o barfômetro? E por que é tão difícil fazer uma lei ser cumprida no país? Bom dia, ministro. Bom dia, Bruno Brandão. Bom dia, ouvintes da querida Rádio Bahia Nordeste de Paulo Alfonso. Prazer grande. Olha, é verdade, olha, para se cumprir lei no Brasil não é fácil, não. E está tramitando no Congresso Nacional mais de 100 projetos no sentido de alterar a legislação de trânsito. E você citou esse número, realmente são números fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal nesse feriado. Mas já existe uma consciência, nós estamos trabalhando através do Ministério da Cidade e o DENATRAN no sentido de conscientizar. Vamos dizer, como é que nós podemos reduzir o trânsito? É só obedecer a lei de trânsito. Se fizermos isso, se a gente procurar se reeducar, e se fizermos isso, e nós estamos fazendo essa campanha através das escolas, através do DETRAN, através de conscientização de propaganda, através de rádio, jornal e televisão, através dos empresários. Porque, na realidade, o índice de mortalidade de acidente de trânsito é muito alto no Brasil. Quer dizer, cada dia morre 100 pessoas, cada dois dias, como se caísse um Boeing no Brasil, e quando caiu um Boeing da TAM, lá em Congonhas, ficou na mídia mais de três, seis meses, um ano. Mas morre a cada dois dias 200 pessoas, e pouca gente fica como ouvido e sensibilizado. A gente tem que ficar mais como ouvido e sensibilizado. Como? O pai de família, não deixar que seu filho saia com o carro no final de semana para fazer farra e beber e morrer de acidente. E o índice de acidente é justamente com a juventude, que pega o carro e vai fazer farra no final de semana. Então, quanto maior a irresponsabilidade, a negligência, a imperícia, a imprudência no trânsito, maior tem que ser a punição, maior tem que ser a lei. Agora, é importante que a gente faça uma campanha de conscientização, de esclarecimento antes de punir. Bruno Brandão, você tem outra pergunta? Ministro, mais alguns dados aqui da sua pasta. A gente tem aí 30 bilhões para ser investido agora em mobilidade urbana. 12 bilhões serão destinados ao PAC Copa. 18 bilhões para o PAC Grande Cidade. 11 bilhões destinam-se a abastecimento de água, esgoto sanitário e saneamento. 19 bilhões também abastecimento de água, esgoto sanitário e manejo de águas pluviais. São problemas, ministro, que acompanham já a história do brasileiro, desde quando o brasileiro começou a migrar do campo para a cidade. hoje a gente tem um país com milhões de pessoas sem rede de esgoto. O nosso saneamento básico continua sendo um dos males da sociedade e água limpa, água potável ainda não é realidade para milhões de brasileiros. E quando a gente escuta falar, ministro, nesses investimentos bilionários, devido a tantos problemas de desvio público que passa o país, a gente se pergunta se tudo isso vai realmente mudar as condições básicas de vida do brasileiro um dia. Então, como fazer, ministro, a população acreditar que todos esses bilhões irão 100% ser usados para o povo e pelo povo? Primeiro, você pode ficar certo que já tem um avanço muito grande. No governo Lula foram investidos 40 bilhões e o resultado está aí. Na área de abastecimento de água, na área urbana, nós estamos com... nós já atingimos a meta do milênio, que foi 95% de cobertura nos grandes centros urbanos. E na área de saneamento, nós estamos chegando a 80% nas áreas urbanas, na área de... na... 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 selecionada coletoras e fossas sépicas. De forma que agora é importante dizer que nos governos passados quase não foram investidos em área de saneamento. Então, existe hoje uma conscientização dos municípios e dos estados porque a maioria dos municípios no passado não gostariam... não estavam preparados para fazer esse tipo de obra porque é obra enterrada que não aparece e que não dá voto, mas hoje já existe uma conscientização do poder público municipal, dos prefeitos, porque sabe que tratar de saneamento e água é tratar da vida. E o investimento que o governo Dilma agora está fazendo de 45 bilhões associado aos 40 bilhões e nós vamos trabalhar para universalizar o saneamento básico no Brasil em cerca de 20 anos investimento de 420 bilhões. Então, é um avanço muito grande e eu tenho certeza, Bruno, você pode ficar certo que o dinheiro público nesse governo, no governo Lula foi muito bem aplicado, muito bem fiscalizado pela CGU, pelo TCU, pelo Ministério Público, a imprensa, vocês servem um papel importante de denunciar e quem cada vez que é denunciado é apurado pelo CGU, pela TCU e o mais importante é que o dinheiro está sendo aplicado, bem aplicado e está surtindo efeito. Ministro Mário Negromonte ainda na Bahia, só que agora vamos para a capital Salvador, conversar com a Rádio Sociedade onde está Armando Mariani. Bom dia, Armando. Bom dia, bom dia, ministro Mário Negromonte. Ministro, a nossa a pedra no sapato do baiano, especialmente do sotero politano, é a nossa mobilidade urbana. O senhor sabe, conhece bem, nós temos um metrô calça curta que não consegue a aula ser finalizada. Fala-se agora que João Leão precisa de mais 76 milhões, vamos ter o metrô da Paralela, já se fala em construir a ponte Salvador e Itaparica, mas a gente está parado. O que o senhor ministério tem a ver com isso, ministro? Tem tudo a ver, Armando Mariani, tem tudo a ver, desde que exista proposta, quer dizer, do governo municipal e do governo federal. É importante que haja harmonia do governo municipal, do governo João Henrique e do governo Jacques Wagner, está havendo, eles estão encaminhando a proposta para ser analisada, a proposta do governador é implantar o metrô em Salvador e concluir o primeiro e o segundo trame que foi iniciado, como você falou aí, o metrô calça curta. É importante que haja integração, o que é que o governo federal quer? que haja integração dos modais, BRT, ôndibus, VLT, trem, metrô, com a tarifa única, com o transporte, volto a dizer, confortável, seguro e com a tarifa socialmente justa. A questão da ponte é uma questão que não diz respeito ao Ministério da Cidade, mas como eu sou baiano, eu tenho conhecimento que já existe um estudo para fazer a ponte de Salvador e Itaparica. Armando Mariani, você tem outra pergunta? Ministro Mario Negro Monte, esse momento de denúncia contra o Ministério dos Esportes, envolvendo o outro baiano, isso trata-se de Copa do Mundo. Como é que o senhor se posiciona diante dessa situação que chega a incomodar, ministro? Olha, eu fiquei muito satisfeito com as declarações do ministro Orlando Silva. O Brasil tem que se acostumar a ouvir denúncia mas a denúncia tem que ver acompanhada com provas, documental, testemunhal, de gravação, de áudio, vídeo, enfim. Até agora, a pessoa que o acusou, o indivíduo que o acusou, é uma pessoa que tem uma passagem não muito boa na polícia e o que eu sei é que o ministro tem uma reputação ilibada, está fazendo um grande trabalho no Ministério do esporte, a presidenta confia nele, nós confiamos e é importante que ele traga as provas para que sejam apuradas e aí a presidenta, eu posso dizer que a presidenta não convive com o erro, ela não vai admitir erro nenhum e eu tenho certeza que o ministro Orlando vai provar toda a sua licença. Este é o programa Bom Dia Ministro, nosso convidado de hoje, o ministro das cidades, Mário Negromonte que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Curitiba no Paraná conversar com a rádio CBN de Curitiba, Márcio Miranda, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia ao ministro Mário Negromonte. Ministro, o senhor esteve recentemente aqui em Curitiba durante o ato de lançamento do financiamento federal às obras do metrô curitibano. Queria saber do senhor o que foi decisivo no projeto de Curitiba para que fosse a cidade escolhida a receber esse financiamento de um bilhão de reais a fundo perdido e mais 750 milhões em financiamentos e empréstimos a juros baixos. Ministro, o que foi decisivo para que Curitiba fosse uma das cidades escolhidas para receber todo esse volume de recursos? Olha, Márcio Miranda, bom dia, prazer enorme falar com você e com os ouvintes da rádio CBN. Dizer que nós realmente estivemos aí com a presidenta da república para fazer o lançamento do metrô. Então, posso dizer aos ouvintes da sua rádio, Márcio Miranda, dizer que Curitiba foi uma das cidades contempladas com o metrô. Até agora, só três cidades, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, nós tivemos o prazer e a honra de lançar o metrô para a gente ofertar um transporte de qualidade. E serão investidos aí, como você bem falou, um bilhão a fundo perdido e 750 milhões em financiamento. Financiamento, você sabe que a preços com juros reduzidos e também com a contrapartida, o investimento total vai chegar a 2 bilhões e 400 milhões. De forma que está de parabéns Curitiba e a gente quer que o povo de Curitiba tenha um transporte de qualidade, quem anda de metrô é um transporte de primeiro mundo e a sociedade quer isso, um transporte seguro, confortável, com a tarifa socialmente justa. Ministro Mário Negromonte, vamos agora à vitória no Espírito Santo conversar com a rádio Rede Sinsat. José Roberto, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ministro. Ministro, ministro Mário Negromonte, sua pasta, o Ministério das Cidades, tem sob sua égide os principais programas sociais deste governo. Os principais são Minha Casa, Minha Vida e o PAC saneamento com verbas vultosas. O programa Mobilidade Urbana, que também é importante e que é da sua pasta, não destoa um pouquinho perante esses urgentes programas sociais do governo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, José Roberto, deixo de dar um abraço a você e os ouvintes da rádio Rede Sinsat, aí de Vitória. Quero dizer que esse é um sonho dos moradores do grande centro, investimento em mobilidade urbana. E nós estamos justamente fazendo esse investimento, a presidenta Dilma identificou, porque o maior conflito urbano é o transporte urbano. Isso, os prefeitos, os governadores têm trazido essas demandas para o governo federal. E nós queremos justamente ofertar um transporte público de qualidade, levando investimentos na área de metrô, BRT, VLT corredor exclusivo, estação de transbordo, ponte, viaduto, ciclovia, passarelas, enfim, para a gente otimizar o sistema dos grandes centros e nos centros, nesse primeiro momento, nos grandes centros com população acima de 700 mil habitantes. E esse é um investimento que o governo federal, pela primeira vez na história do governo federal, faz esse investimento para a gente diminuir o caos que existe em um grande centro. Eu quero dizer a você que aliado a isso, nós estamos fazendo, o governo Dilma está fazendo investimento na área social muito importante. Por exemplo, ela tem um plano Brasil sem miséria que visa tirar 16 milhões da miséria absoluta. A gente tem dados que 40 milhões de pessoas mudaram de classe social. Nós estamos investindo no Minha Casa Minha Vida cerca de 172 bilhões. É um programa que comove não só o Brasil, mas há países e outros países do mundo que estão copiando. É uma coisa que comove a todos nós quem faz política pública e que resgata totalmente a cidadania do seu povo. De forma que e tem outras de saneamento básico. Nós estamos aí entre o governo Lula e o governo Dilma e nós vamos fazer investimento de quase 100 bilhões na área de saneamento básico. de forma que o governo está atacando projetos na área social, na área de saúde, na área de educação, mas sem perder de vista o ser humano. Ministro, vamos agora a Goiânia, em Goiás, conversar com a Rádio Jornal 820 AM de Goiânia, Kítia Oliveira. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os colegas. Você pode aumentar seu retorno, Kítia, por gentileza. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os colegas. Ministro, um dos grandes problemas aqui das associações habitacionais de Goiânia foi essas mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida, que trouxe alguns transtornos para essas associações e uma das maiores dificuldades foi a burocracia. Eles reclamam muito da burocracia para a realização desse programa. Há um estudo do Ministério para agilizar esse sistema e diminuir esses problemas para as entidades? O senhor conseguiu ouvir? Bom dia, Kítia Oliveira. Um prazer enorme falar com a Rádio Jornal 820 AM aí de Goiânia. Dizer que... De mandar um abraço o nosso... seu colega Sandy Júnior, que é radialista também, meu companheiro de bancada do Partido Progressista. Mas dizer que, realmente, eu reconheço que existe burocracia. se o presidente Lula reclamava, a presidenta Dilma reclama. E nós estamos trabalhando justamente para a gente simplificar as normativas, acabar com esses gargalos. Mas não é fácil. A gente sabe que lidar com dinheiro público tem que ter muito cuidado. E o novo presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, tem conhecimento disso. Ele está dinamizando a Caixa, está dando novo foco e junto com o Ministério da Cidade, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, nós estamos diminuindo. Não adianta assinar o convênio e a obra não sair em função da burocracia. Você está certo. Nós estamos cuidando desse lado, que não adianta, volto a dizer, a gente quer que a casa chegue ao usuário. Agora, a gente sabe também que o usuário quer... Você falou aí, eu sei o que é. As ruas têm que ser calçadas, estavam se fazendo loteamentos em ruas sem asfalto ou sem calçamento. Existia reclamação por parte de todo mundo. E a gente sabe que tem critérios, critérios que ser bem localizados, em terrenos que não fiquem distantes da área urbana para não virar favela e que tem envolvimento do poder municipal em levar escola, creche, quadra de esporte, posto médico, você socializar um investimento, um conjunto habitacional e tornar um bairro da cidade. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro das cidades, Mário Negromonte, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio Boas Novas 580 AM de Recife, da Rede Brasil. Hélida Regis, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, o senhor acha que a atualização dos veículos leves sobre trilhos vai reduzir o problema dos condicionamentos nas cidades brasileiras? Eu acho. Eu acho que a partir do momento que o ônibus tiver um corredor exclusivo, ele vai andar mais rápido, ele vai poder atrair mais pessoas que deixam seu carro em casa, porque as pessoas sabendo que indo de ônibus vai chegar mais rápido no trabalho, vai ser mais barato, se ofertar um serviço de qualidade mais confortável, mais seguro e com a tarifa socialmente justa, ele vai deixar seu carro em casa e vai no BRT, que nós estamos aí investindo com o governador Eduardo Campos, tenho certeza que vai melhorar e qualificar muito o transporte público de Recife. Ministro, agora vamos a Boa Vista em Roraima, conversar com a Rádio Folha M de Roraima, Natael Vieira, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ao ministro Mário Negormonte, é um prazer estar participando do programa Bom Dia, Ministro. Ministro, qual o perfil das pessoas que poderão se inscrever, que podem se inscrever o Minha Casa Minha Vida? Eu faço essa pergunta porque tem muita gente que sem precisão, que acaba se inscrevendo, recebendo o imóvel e vendendo. Pelo que eu sei, não pode, mas é o que está ocorrendo, já ocorreu aqui, principalmente em Boa Vista. Quem realmente pode participar do programa Minha Casa Minha Vida? Bom dia, Natanael Vieira, prazer enorme falar com a Rádio Folha de Boa Vista. Realmente, o que você está falando aconteceu muito pouco e nós estamos tomando esse cuidado, ou seja, a pessoa não pode vender mais hoje, a não ser que quite, se antes de 10 anos ele quitar a casa, ele pode negociar. E é por isso também que nós estamos deixando na mão das mulheres, e a gente tem que valorizar as mulheres justamente por ter maior senso de responsabilidade com os filhos, enfim, fica mais tempo em casa, e isso não está acontecendo mais. No início aconteceu, mas nós estamos muito atentos. Nós alteramos a faixa de 0 a 3, salário mínimo, que é R$ 1.600, pode ter acesso, e através das prefeituras, ou da Caixa Econômica, com empresas cadastradas, e nós estamos também financiando de 3 a 6 salários, de 6 a 10, através de entidades, de cooperativas e prefeituras que se organizam através de empresas, cadastram através da Caixa Econômica, então tem uma segurança total, ninguém vai tirar o dinheiro da Caixa e vender, porque nós estamos atentos a isso. Este é o programa Bom Dia Ministro, estamos hoje com o Ministro das Cidades, Mário Negromonte. Ministro, eu queria aproveitar e conversar com o senhor sobre os 10 anos do Estatuto das Cidades, que é comemorado agora, terça-feira, é isso? Isso, nós vamos fazer um seminário internacional de comemoração dos 10 anos do Estatuto da Cidade. Nós convidamos a presidenta Dilma, ela vai confirmar a sua presença, será terça-feira, e vai ser um grande momento, nós vamos estar com todos os movimentos sociais, do Brasil e com outras entidades a nível internacional. Ministro, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, quais são os desafios agora para esses próximos anos para o Estatuto das Cidades, porque a gente sabe que mais de 85% da população brasileira vivem em regiões metropolitanas. É verdade, eu acho que o Estatuto da Cidade tem um compromisso muito grande, principalmente com esses movimentos sociais, de identificar as demandas dos grandes centros e trazer para o governo federal. O governo federal tem dado uma atenção muito grande através do ministro Gilberto Carvalho, que é um defensor intransigente desses movimentos e eu estou aprendendo com ele a lidar com os movimentos e gostar desses movimentos, porque é a essência do povo traduzido através desses movimentos. e a gente identifica os problemas da cidade através dos movimentos sociais que traz as demandas para a gente na área de habitação, na área de esgotamento sanitário, na área de mobilidade urbana. De forma que nós estamos avançando muito depois que foi criado o Estatuto da Cidade e o Conselho da Cidade onde tem assento os movimentos sociais do Brasil. O Estatuto das Cidades ele trabalha com os planos diretores da cidade, é isso, ministro? Isso, trabalha com os planos diretores. E não são todos os municípios que têm esse plano diretor ainda? Ainda não. Nós temos, inclusive, disponibilidade de recursos do Ministério da Cidade para fazer o plano diretor. Não só o plano diretor, mas também o plano municipal de saneamento que nós estamos financiando através do Ministério da Cidade e da FUNASA. E para as pessoas que estão nos ouvindo, das prefeituras, governos estaduais, qual é o caminho para ter acesso a esses recursos para esses planos? O plano diretor, o plano de saneamento? E é importante dizer o seguinte, o município que não tiver plano diretor e plano de saneamento não vão poder concorrer às verbas públicas. E é só cadastrar no SINCOV do Ministério da Cidade ou no Ministério da Saúde através da FUNASA. Está certo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. o nosso convidado de hoje, o ministro Mário Negro Montes das Cidades. Ministro, eu queria perguntar ao senhor um pouquinho sobre o trânsito. A gente sabe que o Denatran e o Ministério das Cidades, que é responsável por campanhas de trânsito, o que tem feito de fato para reduzir os números de acidentes de trânsito? Olha, primeiro, são campanhas que nós estamos fazendo. Campanha de mobilização, de conscientização através de escolas, dos detrans, de empresas e de uma campanha publicitária. A gente sabe que nós só podemos alterar se tiver essa conscientização, a mudança de cultura da sociedade. A gente sabe muito bem, você, Kátia, que é daqui de Brasília, sabe que quando Brasília alterou a sua forma, a sua cultura no trânsito de Brasília, isso demandou tempo, não foi do dia para a noite. Isso passou cerca de 10 anos. E é só cumprir a regra da lei de trânsito. E é por isso que está tramitando no Congresso Nacional mais de 100 projetos alterando a lei de trânsito no sentido de coibir, de inibir, de punir. Por exemplo, no Japão, a pessoa que atropela e mata, ele não vai preso. Ele fica lá soltinho para trabalhar para sustentar aquela família que ele atingiu e prejudicou. Aqui no Brasil, eu vi agora na televisão um sujeito embriagado, matou, atropelou uma pessoa, um motorista de caminhão, e agora atropelou a segunda porque não foi julgado, era réu primário do primeiro crime. continuou cometendo crimes. Continuou cometendo crimes. Então, tem que alterar a legislação. Quanto maior a irresponsabilidade no trânsito, maior tem que ser a punição. Ministro Mário Negro Montes da Cidades, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Carta Santoro, a oportunidade de poder explicar as obras do governo federal através do Ministério da Cidade e dizer que nós estamos muito honrados de participar do governo Dilma, um governo que tem feito muito. A presidenta está surpreendendo o Brasil pela sua capacidade de trabalho, pela sua compreensão do Brasil. Uma mulher que trabalhou oito anos no governo Lula, sabe tudo, tem um mapa do Brasil na cabeça, sabe que é importante as obras de poços de petróleo, de rodovia, de ferrovia, mas ela quer cuidar também das pessoas, ela quer que o Brasil cresça, mas que o seu povo cresça muito mais. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco deste programa, meu muito obrigada e até a próxima edição.